Contagem regressiva para o início das mexidas nas 16 peças de cada lado, enquanto cada jogador respira fundo e busca concentração. 2, 1, 0, as legalizações, relógio, boa partida! Cada jogador faz seu lance e aperta o botão sobre o relógio que conta seu tempo e inicia a contagem de tempo do oponente. Este é o jogo de xadrez, um esporte que também é considerado uma arte e uma ciência, onde cada segundo vale ouro. Também você tem que ter atenção que você também não pode ser aquele jogador que joga rápido, não pensa ou muito afobado. Também tem que ter ideia que para o jogo você precisa de defesa, defender o rei e também tem que ter ideia que você precisa atacar para ganhar. Neste final de semana foi realizado o Estadual Escolar de Xadrez no Colégio Master em Campo Grande. Mais de 200 crianças e adolescentes se inscreveram e mostraram que tamanho não conta no frente a frente do tabuleiro. É mérito de quem estuda mais, quem trabalha mais e alcança o resultado do tabuleiro. Por isso não tem gênero, não tem cor, não tem raça nem idade. Aí vai depender só do estudo e da desenvoltura com a pessoa no jogo, a dedicação para ela conseguir o resultado que ela quer. No ambiente escolar o xadrez vem ganhando cada vez mais adeptos. O Matheus joga desde os 7 anos de idade e se tornou um mestre nacional. Por experiência própria, diz que o esporte intelectual traz muitos benefícios. O xadrez vai trabalhar no processo de tomada de decisão. Então ele vai ensinar para a criança que as ações dela têm consequências e é baseado nisso que ela vai tomar as decisões dela. Vai ensinar a memorização, a parte de concentração. Nesta mesa, a Emanuele e a Beatriz chegaram ao feito do empate. Mas cada uma garante que treinou bastante para vencer a oponente. Assisti vídeo no YouTube, pesquisei no Google, estou treinando também, fazendo aula de xadrez. Eu queria vencer, mas também foi legal empatar.